Muito bem, nós estamos aqui no stand da Bianchi Móveis, estamos aqui na Móvi Esco 2011, estamos aqui meditando, conhecendo os lançamentos e olha só, a Bianchi Indústria e Comércio de Móveis está lançando, olha está aqui, tem aqui essa grande promoção, esse grande lançamento, esse grande guarda-roupas, é o Roupeio San Marino, que você pode encontrar, que você pode comprar na Shalom Móveis, em Maragopio. Então olha só Walter, deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está assistindo esse vídeo, esse lindo roupeiro, que você vai se apaixonar. Olha só, é um grande guarda-roupas, o modelo ele e ela, são lados iguais, são seis gavetas, e o interessante é que o produto, são gavetas telescópicas, então é um produto realmente super útil, aqui está o produto de primeira qualidade, então você tem um produto de qualidade qualidade, e também com um preço bastante excelente para você, que você encontra na Shalom Móveis em Pauliche. Deixa eu mostrar mais aí, a gente passou aqui o meio, um produto bastante bem dividido, tá? E lembrando que é um produto de primeira qualidade, é um produto totalmente MTS, maciço, um produto realmente espaçoso, deixa eu mostrar esse lado aqui, muito bonito produto, a modelo ele e ela, daí o casal que comprar não vai ter briga, porque são lados iguais. O produto também bastante profundo, tem uma profundidade muito boa, 62 centímetros de profundidade, e lembrando que esse fundo aqui, é todo em HDF de 6mm, olha, é um produto totalmente de alta resistência, você vai perder o iri na Shalom Móveis, em Maranguabu, promoção exclusiva, é o grande lançamento da Bianca Indústria de Móveis, aqui estamos na Móveis 2011, apresentando para você todas essas promoções da Bianca Indústria e Comércio de Móveis.